Sou falece de dinheiro Runmpmda Sou falece da fama Runmda Sou falece da verdade e tudo o que acontece dentro da minha bando Sou brand New hood Sou brand New hood os habilitadores todos muitos에 adores mas aliens no tem hood Hey, Hey Sou brand new hood Sou brand new hood os habilitadores todos muitos adores mas quanпа E aí She hits by the land, she like coca dim, like the way that's held her head She don't want a fact, she hits by the land, she like coca dim, like it when it's on attack She like money, I don't have money, I'm drinking a tea like it tastes like a money Reclamas do money, my stamp is a fine no more Are you ok? I'm ok, let's get it to work Yeah, let's get it Dê atenção por covela, mas nunca esquece dos céus Na vida parece novela, deitar-me com débil, mas sempre acordar-me com Deus Senta-se, bit, they're fine, quero olhar minha mãe Manda mensagem que eu não tô ligando, pergunta se eu tô online A procura de money, mais griff e bro, a tira-nos virtual é da baixa bro Problemas escassos, eu tô no compasso e tu partilhas como hit bro A minha banda só vivem atletas, todos a correr atrás do money Querem notar, não querem moeda, querem viver uma vida fácil Só fale-se de dinheiro, não dá Só fale-se da fama, não dá Só fale-se da verdade e tudo o que acontece dentro da minha banda Só fale-se de dinheiro, não dá Só fale-se da fama, não dá Só fale-se da verdade e tudo o que acontece dentro da minha banda Isso é Brand New Hood Isso é Brand New Hood Jovem lutadores, todos sem a dor Mas não tem fude Jovem lutadores, todos sem a dor Mas não tem fude Hey, hey! Friday, Friday, oh-oh They don't ride, they don't know Ain't nobody welcome to the party on my own Friday, Friday, oh-oh They don't ride, they don't know Ain't nobody welcome to the party on my own She don't want a feta She hit us by the land She lay coca, didn't like it with her cellar hack She don't want a feta She hit us by the land She like coca, didn't like it with Nathana Tap She like money, I don't have money I'm drinking a tea like it cheese and combine Reclamas do money, más tempo e tá fine Uma vida mula, tá ajudando a meu mami She like money, I draw up money I'm drinking a tea like it cheese and combine It's game as du mami, mas sempre tá fine Uma vida mula, tá ajudando a tua mami Só falece do dinheiro, não dá, só falece da fama, não dá Só falece da verdade e tudo o que acontece dentro da minha banda Só falece do dinheiro, não dá, só falece da fama, não dá Só falece da verdade e tudo o que acontece dentro da minha banda Isso é Brand New Hood, isso é Brand New Hood Jovem lutadores, todos se adoram e não tem hood Isso é Brand New Hood, isso é Brand New Hood Jovem lutadores, todos se adoram e não tem hood E é pessoal, só passei pra dizer que esse cabo júnior é bom E essa cena tá animando os vídeos que ele tá a fazer Muita força, olha a back daqui do Marcelo MLZ Receba aí uma tropa, yeah E é pessoal, daqui fala o tchou boy Daivon É meu irmão, quando se fala desse dia fala-se de muito trabalho Scabby júnior, rende-me nem com tua cena man Tás a trabalhar bê, mostra mesmo pra esse pessoal que tu tens Muito pra dar, tchou boy I love back, man